O estádio Atanásio Girardot tem capacidade para 52 mil pessoas e hoje realmente recebe um público espetacular muito melhor do que aquele que nós vimos na cidade de Cali para presenciar a derrota do Flamengo diante do Américo Vamos lá, no cramado do estádio Atanásio Girardot a reportagem em Bandeirantes com Otávio Muniz, boa noite Boa noite Silvio, boa noite meus amigos da Rede Bandeirantes E o Clube Atlético Nacional de Medellín, campeão da Libertadores de 1979 começa jogando com René Guita, número 1, ele é o goleiro Herrera 4, Caicedo 5, Escobar 2 e Gildardo Gomes 21 O meio de campo tem Jaime Gomes, número 20 Gaviria, meia dúzia, Garcia, número 8 E Serna, número 17 Na frente, Aris Izabal, número 9 E Trelles, que foi eleito o melhor jogador colombiano do ano de 92 Artilheiro, inclusive, do campeonato Com a camisa número 11 E o técnico Hernan Darío Gomes Que é auxiliar técnico da seleção colombiana O Flamengo tem modificações para esta noite Uma de última hora Fabinho, com o joelho machucado Foi vetado pelo departamento médico O Rogério, que não ia jogar Ia ser substituído pelo Marcelinho Vai aparecer no time E Marcelinho entra no lugar de Fabinho E o Flamengo ficou assim, então Gilmar do gol Cotardo improvisado de lateral direito, número 4 Júnior Baiano, zagueiro meia dúzia Rogério 3 e Piar, número 11 Júnior 5 Marcelinho 23 Marquinhos 8 e Nélio 10 Renato 7 Nilson 9 O técnico é carlinho Tudo bem, você acerta o Silaício O arredondo meu aqui na cidade de Medellín A 480 quilômetros de Bogotá Vai sair jogando a representação do Flamengo Renato tem a 7 e Nilson tem a 9 O árbitro peruano Alberto Perrada Vai autorizar a movimentação Está valendo Olha o buraco no meio Vai atrás, vai atrás Renato Não deixa vir A direção do Renato Quando marca Parece que a coisa hoje A coisa hoje vai ficar complicada Falei para você que eu conheço o Ferrada Faz tempo, você não acredita Aí olha escovado Olha atrás de Gita Aperta isso Renato Olho no lão Foi, foi, foi Foi ele Renato O craque da camisa Número 7 Eram jogados redondos 39 minutos 48 segundos Confira comigo No replay Renato Tira o primeiro Zero no placar aqui em Medellín Flamengo 1 Nacional 0 O Tássio Muniz O que é que só você viu? O Silvio Eu vi na Copa de 90 Ele fazia a mesma coisa que ele fez agora Só que ele adiantou um pouco mais Ele quis fazer graça com o Roger Milá Camarões de Colômbia Roger Milá tomou a bola dele e foi para o gol Agora aconteceu a mesma coisa Ele quis tirar a bola na frente do Renato Ora meu amigo, o Renato é o Renato A última vez que ele jogou com esse time Ele fez 4 gols pelo Cruzeiro Mesmo assim, apesar de seu erro Foi aplaudido pela assistida O René Guita Renato roubou Serviu o treinamento Aquele toque que o Mário Sérgio deu Olha que boca, hein? Renato roubou Não precisou nem da segunda bola Flamengo 1 a 0 De boca, hein? Fiz com o Guilherme É, eu conheço bastante esse goleiro Já que fiz uma Copa América E você fez comigo O Silvio Tatá também participou E o Higuita demonstrava um excesso de confiança Uma autossuficiência prejudicial à sua equipe Porque ele abusa da categoria até que ele tem Mas o goleiro tem que ser muito mais sério E o Flamengo, o mérito do Flamengo Foi acreditar nisso No erro do goleiro Porque não tem condição de um goleiro dominar uma bola E na frente de dois zagueiros tentaram um drible dentro da área Irresponsabilidade disso Não está não Tentaram a linha pura no meio do Flamengo O olho no leite Minha nossa senhora Na ponta da porta Onde o desvio Quase acontece Quase acontece O segundo gol do Flamengo Com o Renato Gaúcho O Otávio Muniz Marcelinho podia até, se quisesse, trabalhar um pouco mais com a bola Sei lá, tentar uma jogada de efeito Cortar o zagueiro para trás Para depois cruzar ou bater direto no gol Mas por pouco o Renato Gaúcho não enfia o segundo gol Renato Bem, tem ladrão Júnior De primeira joga o time do Flamengo A virada é boa Renato De Tateveque Taromba em Cascavel Boa noite Aqui em Medellin 22 horas e 10 minutos Renato O Pox vai na direção do Nilson De primeira A cobertura é feita pelo Jaime No buraco Olho no lance Vista Bem o arqueiro do Nacional Silvio Eu? O Renato já pediu duas ou três vezes para o banco Para alguém ir aquecendo Não sei se ele está mal fisicamente Ou está com algum problema A terceira vez que ele faz para o banco Será que alguém se aqueça? Renato, pediu? Pediu, olha lá Está olhando para o banco de novo Já está mancando um pouquinho Pediu duas ou três vezes Já para alguém se aquecer E já está o Gaúcho Nesse momento Se preparando para o acessimento Eu? 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 Obrigado.